Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Infelizmente não tem jogo do Furacão nesse meio de semana, né? Faz falta, velho, faz falta assim pra rotina ver um joguinho Tô ansioso pra ver esse elenco principal, vou ser bem sincero com vocês Mas, ao que tudo indica, a gente vai ver esse elenco principal no final de semana Não é um elenco principal com muitos desfalques, mas é o elenco principal que vai ser responsável Por virar o confronto contra o Londrina, lembrando que o Atlético, nas quartas de final do Campeonato Paranense Começou perdendo, não fez um bom jogo em Londrina, obviamente existem pontos pra elogiar Mas como um todo não fez um bom jogo lá no estádio do Café E agora vai precisar correr atrás do resultado E muita gente pode olhar isso como uma situação negativa E até é, nunca é bom perder um jogo Mas pensando em preparação de um time pra temporada Eu não sei se é tão negativo assim, eu vou tentar convencer você Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo pra chegar bastante gente Ativa o sininho aqui pra sempre receber notificação E vambora, vamos trocar uma ideia Que é muito importante, a gente tá sempre com a mente aberta, né? Não é, ah, perdeu tá ruim, ganhou tá bom Não é assim que as coisas funcionam Mas, seguinte, o elenco principal do Atlético tem todo esse ritual de começo de temporada Desde que o projeto aspirantes começou É um processo que a gente vai ter o retorno mais na frente, né? Então o torcedor fica até um pouquinho agoniado Vendo os concorrentes jogarem com o elenco principal Eu não falo nem só com os concorrentes do estado Mas os concorrentes nacionalmente E o Atlético ainda jogando com o elenco de aspirantes Então existe uma ansiedade muito grande pra ver esse elenco principal Eu gosto do projeto de aspirantes Eu acho que o projeto de aspirantes faz bem pro clube Eu acho que é um projeto inovador E eu acho que é um projeto que lida muito bem Com um produto que é ruim ainda É um produto que melhora consideravelmente Mas é um produto que é ruim ainda Que é o produto chamado Campeonato Paranaense O Campeonato Paranaense naturalmente vai crescer Vai elevar o nível nas temporadas daqui pra frente Já vem acontecendo isso das últimas temporadas Mas, pô, não é um campeonato ainda pra gente botar o elenco principal É muito pouco nivelado O Atlético ainda tá 6, 7, 8, 10 degraus acima do Curitiba Imagina dos outros clubes E eu tô falando isso com a maior humildade do mundo Eu reconheço o crescimento do Maringado Do Cascavel, do Londrina, do Operário E é muito legal ver esse processo Mas ainda é algo muito distante Do atual campeão da Sul-Americana De um time que conquista em filera taças Nos últimos anos A questão não é nem nos outros clubes É que o Atlético se distanciou muito Então ainda acho justa a utilização do elenco de aspirantes E é legal a gente ver esses jogadores Que naturalmente não teriam oportunidade em outros contextos Tendo minutagem que são jovens Então pra esse aspirante, por exemplo A gente tem uma maturidade muito grande do Romulo Que pode ser uma peça utilizada Um Jader fazendo uma reta final O Julimar com bons momentos Então não vamos criticar todo o projeto de aspirantes Mas, pra esse confronto contra o Londrina O mais interessante é Eu acho que como um todo Por ter perdido o primeiro jogo O Atlético vai precisar atacar Por ter perdido o primeiro jogo O Atlético vai precisar se impor E é algo que o Atlético tem dificuldade Desde a saída do Antônio Oliveira Fato O Atlético não se sente mais confortável com a bola Pelo menos foi assim na maioria dos confrontos Quando o Valentim esteve no banco de reservas E o resultado vai obrigar o time Se não se impor Se não atacar Vai ser eliminado Novamente vai ser eliminado De maneira precoce No Campeonato Paranaense E você lembra a crise que foi Depois da eliminação contra o Cascavel Foi a queda do Antônio Vários jogadores ali discutiram Teve discussão no vestiário Entre jogadores pesados daquele elenco Jogadores pesados Sabe? Então não é isso que o Atlético quer Numa temporada que investiu muito Numa temporada que existe uma expectativa muito grande Uma expectativa considerável Tudo que menos precisa É uma crise nesse início de temporada E levando em consideração Que eu acho que hoje o contexto É um contexto até ambíguo Assim se a gente for falar Do Atlético e do Atleticano É um contexto de Muitas dúvidas em relação ao treinador E eu acho que tanto o desempenho da equipe Quanto os resultados da equipe do Alberto Valentim Naturalmente geram essas dúvidas Ponto Show Perfeito E certeza sobre o elenco Hoje se o torcedor do Atlético Entrar lá www.atletico.com.br Falar em clube e elenco Vai vir um elenco que é comprovadamente forte Vai vir um elenco que é comprovadamente competitivo Sabe? Então Certeza de um lado Dúvidas do outro Isso que eu acho que é interessante No final das contas Porque No final das contas Isso é aquela velha metáfora Será que esse treinador Tá preparado pra dirigir Não sei se é uma Ferrari Mas é um bom Renegade Hoje eu acho que o Atlético é um bom Renegade Um carro ali charmoso Que tem Toda Toda uma questão ali de Pô Chama atenção Hoje o Atlético chama atenção Hoje o elenco do Atlético chama atenção Tava conversando com alguns colegas lá na Band Tricolores Flamenguistas Botafoguentes Quando eles foram dar uma olhada no elenco do Atlético Ele ficou assim Caralho É um bom elenco E se a gente for pegar e dissecar o elenco A gente pode fazer isso aqui rapidinho Realmente é um bom elenco Seja do Gold De Santos Bento Anderson Leo Link Seja da zaga E com muitas e muitas e muitas opções Sabe Hoje o Atlético tem um dos melhores zagueiros do Brasil Sem dúvida Que é o Thiago Eliano E tem bons coadjuvantes pra jogar ao lado dele Como é o caso do Pedro Henrique Zé Ivaldo O próprio Nico Sabe Na Meiuca Tem jogadores importantes O Eric O Cittadini O Terence O Marlos O Coelho Chega pra elevar muito o nível desse ataque Tem a volta do Pablo Que é ídolo Tem a volta do Cirino Então porra Quem não dá valor ao elenco atual do Atlético É maluco Mas Hoje É o Valentim Que precisa se justificar Pra esse elenco Assim Eu dou conta do recado Não é mais Um processo conjunto Sabe Obviamente Existe um coletivo Mas hoje O Valentim Tem mais responsabilidade Que o elenco E pra isso Ele precisa mostrar mais Que o elenco Obviamente A ferramenta do Valentim É o elenco Mas Não vai ser o elenco Que vai criar mecanismos ofensivos Sozinho Não vai ser o elenco Que vai criar mecanismos defensivos Sozinho Não vai saber atacar pelo lado Não vai mostrar repertório Isso não sai da cartola Isso não sai do nada Isso sai de uma construção E essa construção Depende Do treinador Essa construção Depende de um cara Que comanda E eu tava até com uma fé No Valentim Cara Vamos dar um tempo A reta final da temporada passada Foi complicada Não foi tão simples assim Ele chegar E encaixar no time Mas depois do jogo contra o Palmeiras Quando eu vi o time se olhando E não sabendo o que fazer A partir do momento Que toma o gol Eu fiquei com muita dúvida Em relação ao que o Valentim Realmente pode nos entregar Mas voltando a falar do time É o início de uma construção É o início dos passos Que o time vai dar Ao longo da temporada Dos degraus Que o elenco vai subir E é interessante a gente lembrar Que dificilmente Um time que começa a temporada Vai ser um time que vai terminar a temporada Esse é um ponto Muito, muito, muito importante Então é um início É um processo Que vai melhorar Então a partida Contra o Londrina Não vai ser a mesma partida Que o Atlético vai jogar Sei lá Na metade do Campeonato Brasileiro Até porque Vários jogadores Não estão inscritos E é uma oportunidade Foda Para os jogadores Que estão inscritos Se destacar Por exemplo Existem alguns casos De jogadores Que precisam se provar O senhor Dani Bolt Está na hora De fazer um jogaço Está na hora De fazer um jogo Contestável Por toda a incerteza Que se tem na lateral direita E falando de jogadores Mais provados Hoje Não sei se o Cittadini Continua como titular Da equipe Apesar da boa reta Final de temporada O Gumoran Começou muito bem Então é uma oportunidade Para o senhor Leo Cittadini Se mostrar também Sabe? É uma oportunidade Para o senhor Matheus Fernandes Buscar e mostrar Que pode ser titular Também É uma oportunidade Para o senhor Sei lá Pedro Henrique Não dar brecha Para os concorrentes Que estão chegando É difícil lembrar Todos que estão inscritos O senhor Pablo Começar a abraçar Essa posição Que tem tudo Para ser dele Sabe? Então É uma lacuna Muito importante Para os jogadores Também Esse confronto Contra o Landrina E para a gente terminar Algo que muita gente ignora E eu acho Muito importante Tá ligado? Eu acho Muito importante É a gente ressaltar A questão do vestiário A questão da mentalidade A questão do time Que se impõe Independente do desafio Independente do adversário Ano passado Em vários contextos O Atlético se empurra Eu lembro até hoje Do jogo contra o Penharol O Atlético Já vinha oscilando No campeonato brasileiro Existia uma expectativa Muito grande De pegar um Penharol Extremamente hypado Uma expectativa Muito grande Em cima daquele time Do Penharol E o Atlético Foi lá Em Montevideo Ganhou Gol de bicicleta O caralho Fez uma partidaça Em casa Engoliu o Penharol De novo E mostrou Cara Independente do contexto Independente da situação A gente é forte mentalmente Esse vestiário é muito forte E naturalmente ajuda muito A equipe Então O jogo contra o Londrina Naturalmente É um passo muito pequeno Dentro dos passos Começar no Paraná E começar no Paraná Primeiro Para não criar uma crise Segundo Para a gente ver Esse time Iniciando todo um processo E a grande questão É Será que o nosso treinador Vai dar conta? Será que o Alberto Vai calar a boca De todo mundo E vai conseguir Ser treinador do Atlético Até o final da temporada? Não é uma missão fácil Vamos ver o que acontece Show Encerrando o vídeo aqui Forte abraço